Vamos falar de clássicos E de alguns dos clássicos que eu gostava de chegar a eles em 2019 Ora, nem todos são clássicos muito antigos Alguns são clássicos do século XX Será que faz sentido dizer-lhes por ordem de publicação? Tirando aqui uma exceção, eu acho que são todos do século XX Vou começar pelo mais antigo A Letra Encarnada ou A Letra Escarlate Do Nathaniel Hawthorne Eu acho que não vou gostar muito deste livro No entanto, continuo interessada em lê-lo É um livro sobre uma mulher que é condenada por ser adulta E ao ser condenada é-lhe feita a Letra Escarlate E depois eu acho que vamos conhecer como é que Como é que ela vai viver numa sociedade Que basta olhar para a cara dela para ver a marca e saber que ela é adulta E toda essa relação parece-me ser algo que vai ser interessante de ler Mas ao mesmo tempo algo que me dai vontade de bater em alguém Portanto vai ser um livro que vai dar alguma luta Ethan Fromm Da Edith Wharton Eu tenho muitos livros de Edith Wharton E eu acho que vou começar por este Simplesmente por ser o mais pequeno Assim mesmo, muito fininho Mas também vai ser um livro que eu acho que vai dar alguma luta Porque Fantástico, quando é que o livro começa? O livro é mesmo pequeno, ele só começa aqui Vai dar alguma luta porque eu acho que vai ser um bocadinho depressivo Muito deprê E Mesmo sendo deprê eu quero ler Animal Farm do George Orwell Porque parece impossível que eu ainda não ter lido este livro Quer dizer Há uma razão muito simples para eu ainda não ter lido O título A tradução que existia em português Ou a tradução do título que existia em português Tinha spoilers Depois Já me contaram a história toda do livro Só me falta mesmo ler o livro Que eu espero fazer em 2019 Ora, mais um ano Mais um livro da Virginia Woolf E eu penso que o próximo que eu quero ler será O To The Lighthouse Que eu comecei a ler este ano Ler Sabia o que é as primeiras páginas Mas depois não continuei Porque meteram-se outras leituras por mãe E ficou por acabar Portanto, eu acho que vou retomar Eu até estava a gostar do rumo por onde estava a era história Portanto, apesar de estar muito no início E não dar exatamente para perceber tudo Mas eu acho que sim Que vai ser a minha próxima leitura da Virginia Woolf De Berlin Novels Do Christopher Isherwood Que é o Mr. Norris Changes Trains E o Goodbye to Berlin O Goodbye to Berlin É a história que deu origem ao filme Cabaret E estas histórias estão de alguma maneira relacionadas com Berlim, obviamente Eu penso que será Berlim antes da guerra E Berlim durante a guerra Respectivamente Mas também foram histórias Que eu nunca quis ir ver muitas coisas Sobre elas E que estou interessada em ler The Bell Jar Da Sylvia Plath Eu ainda não li nada de autora E é daquelas que Eu quero mesmo muito ler Mas também acho que não vai ser uma novela fácil E por último So Long See You Tomorrow Do William Maxwell Que foi uma recomendação do Do canal Aprendiz Leitor E que eu já devia ter lido Porque quando eu comprei era para ler Mas Ainda vou a tempo E vai ser uma das leituras para o próximo ano São estes alguns dos clássicos que eu quero ler Existem mais Mas estes foram aqueles que eu quis destacar É engraçado que Neste momento estou-me a focar muito Em literatura do século XX Em particular da primeira metade do século XX E é interessante Porque não era normalmente A década Ou as décadas onde me situava mais E também quando penso em clássicos Se calhar normalmente penso mais em coisas do século XIX E está a ser interessante Estar a explorar mais Estes décadas Também por ser uma altura que eu acho que Teve muitas mudanças Estes livros são quase todos Entre o final do século XIX E o início do século XX E eu acho que vai ser muito interessante Porque a nível Intelectual A nível Das vivências das pessoas Houve muitas mudanças Algumas delas provocadas Pela primeira guerra mundial E posteriormente pela segunda Mas Mesmo na qualidade da vida das pessoas Houve muitas mudanças E eu estou curiosa de Aliar os meus conhecimentos De história Com Alguns destes livros Porque Estas pessoas viveram essas épocas E eu acho que Algumas destas coisas Algumas destas mudanças Estão presentes nos livros delas Já leram Alguns destes autores? Já leu nestes livros? Digam-me nos comentários E Até ao próximo vídeo Tchau Tchau Tchau